Alô, alô Oriente da Paz 2010, Nicitinho Antônio Coragem de gente Oriente da Paz Cheguei na praia já ouviu no jazz Itacoatiara tá com os 9 pés Cuidado com a bala, ele é assassina, não adianta bater os pés Vão se os dedos ficam os anexes Vão se os falsos ficam os fiéis Fuma maconha, prisão de deslocos e desguia de tafara e fala Ouro no Itaco é só o fim das merréis Responsa é minha da sorte ao revés Estratégia exata, já com oito anos Não assino contato, nem inverto papéis No evento contato, aproveito o viés Em larga escala, no mundo da fauna se aumenta a frequência do decibel Hip hop, reggae lá no Convés Viaja a Atari, os carna amarelo Escutando do ganga, na noite da mina da RIM Me digo que pés Na Lapa, a noite doideira de tribo, maluco polícia Chegado, medido gatinha, cara pra corrastar Pai grito, todo mundo louco e interagindo Cultural, 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 cultural Tudo cultural Terra do alcoolismo, favela, domínio De um turismo sexual Coate doideira, gostado da playboy Porrada lamentável com um dos bonjois Enquanto na serra cê não fuma erva Com a raboneca, nada que foe Entre indiois, indio e terói Com máximo respeito Aos criadores Com máximo respeito Aos originais Com máximo respeito 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 Portando vários alemês, tudo é questão de lápidez Convicções são carcereis Devagar ou rapidez, com zóio tipo um japonês Tranquilo, espero minha vez, nervoso conto até três Barbado tipo arames, homem bomba paquistanês Cuidado, vão explodir me seis, com as suas contas do mês É tudo um jogo de xadrez, entre os MCs e GG's Criando suas próprias reis, coroando seus próprios reis Terrorismo e embriaguez, loucura e insensatez Insanidade e inucidez, cuidado vão pegar vocês Oriental tipos alemês, portando vários alemês Tudo é questão de lápidez, convicções são carceris Sou honesta ao tipo os alimês, portando vários alimês Tudo é questão de lapidez, convictos são carcerês Com máximo respeito Aos criadores Com máximo respeito Aos originais Com máximo respeito Com máximo respeito Com máximo respeito Aos verdadeiros Com máximo respeito Aos pioneiros Com máximo respeito Augusto Espavo Com máximo respeito Com máximo respeito O Xigu, Xigu O bando de rima do louco é o compositor Da vida na tua improvisador Fazendo som no meio dessa confusão Cada um com sua trilha mais na mesma direção São meia noite e tantas aqui em frente ao som dão dão E o beat bate forte no peito junto com a pressão Presente Tô sendo convocado pra uma onda de repente Do tipo de chamado que vem de dentro da mente É que subitamente Três saxofones Começam sagazmente Com dois violões E nessas horas me pergunto pra quem microfone E não é difícil perceber que a inspiração Bailões Segue frente Calmamente Só assim não dá de frente Se apresente Se leve sempre Com máximo respeito Família conjuntivite Máximo respeito DJ Foragem Máximo respeito Vitão da banda Totequim Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Comando Selva Máximo respeito Chino e Geninho beatbox Máximo respeito Nesse instantâneo oriente Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Muito obrigado